Já vim no coro regimental, estando presente nosso ministro representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 79, iniciando-a com o julgamento do processo 131.278, que tem como relator e os conselheiros Valmir Gomes Ribeira, quem eu passo a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos, conselheiro Malheiro, conselheira Maria de Jesus. Minha nobre presidente, aqui é o processo que eu gostaria de julgar em bloco, tendo a de ser iguais a decisões do processo 1 ao 15 da pauta. Então, o processo 131.278, 131.280. 289.277. 289.339.402.403.699.700.703.705.708.713. Tratam os presentes processos de aposentadorias de servidores públicos estaduais e municipais, e transferência para a reserva remunerada e reformas de militares. Conforme as análises técnicas procedidas pela quarta IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias, transferências para a reserva remunerada e reformas. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o sucinto relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Passo a palavra ao ministro representante do Ministério Público de Contas. Bom dia a todos, senhora presidente e demais membros da Câmara. Este bloco é composto de 15 inativações, as três primeiras da ordem, aposentadorias do Acre Previdência, de quatro a oito reservas de militares do Acre Previdência e de nove até quinze aposentadorias do RB Prev. Todas elas com reconhecimento de legalidade por parte da análise de nossa parte. Portanto, essa é a nossa recomendação de reconhecimento de legalidade dos casos e respectivo registro nesta Corte. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Voto. No meu voto, eu transcrevo na íntegra a manifestação do Ministério Público de Contas e torno o meu voto. Primeiro, pela legalidade e registro das aposentadorias, transferências para a reserva remunerada e reformas. Dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as providências cabíveis. Três, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões. Quatro, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento. É assim que voto, senhora presidente, nobre conselheiro maneiro, nobre conselheira Maria de Jesus. Em votação, conselheiro senhor maneiro. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Que permanece com a palavra, agora com o processo 131.780. Senhora Presidente, nobres pares, este processo eu gostaria de também jogar em bloco os dois processos, é o 16 e 17 da pauta. Pode prosseguir, senhora. O relatório tratam os presentes processos de apuração de responsabilidade em face do prefeito do município de Sena Madureira, senhor Osmar Serafim de Andrade, em razão do envio intempestivo das informações contábeis financeiras, orçamentárias e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal, da Prefeitura Municipal relativa ao quarto bimestre de 2018. Em relatórios preliminares da análise técnica, a DAFU, através da segunda IGCE, propôs a citação do responsável para apresentar razões de justificativa. citado em ambos os processos, o gestor afirma que o envio fora do prazo legal das referidas informações a esta corte de contas se deu em virtude de impasses entre a Prefeitura e a empresa prestadora de serviço de informática, vance, assessoria e auditoria contábil limitada, a qual, usando de má fé para forçar o pagamento antecipado, bloqueou o acesso ao sistema. E a gente destacou que tal fato foi, inclusive, objeto de registro de boletim de ocorrência, e dá o número do boletim aqui, é o 021-707 de 2017, e que, após a contratação de nova empresa, Mireles Informática Limitada, houve a necessidade de migrar, ou seja, migração dos dados e operacionalização do sistema, o que culminou no envio intempestivo das informações exigidas pela resolução TCEACRE 87-2013. Diante do exposto, ressaltou ter se tratado de situações excepcional e não proposital, mas que adotou todos os meios legais e disponíveis para sanar a referida Seleuma. em relação, ou seja, em relatório conclusivo de análise técnica segundo a IGCE, se manifestou no sentido de que o envio das supracitadas informações por parte do gestor do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Sena Madureira foi marcado pela intempestividade durante todo o exercício de 2018, e que os dados referentes ao quinto bimestre do citado exercício foram enviados no dia 27 de janeiro de 2019, portanto, 73 dias após o término do prazo estipulado pela resolução 87-2013, propondo ainda, em ambos os processos, a aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, previsto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou em ambos os processos. Este é o relatório, senhora Presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, doutor Mário Sérgio. Excelência, a nossa opinião é convergente com a opinião da análise. Somos pela aplicação de multa, nesses dois casos, o primeiro processo é de descumprimento da resolução 87, e o segundo também, todos do quinto bimestre de 2018, o primeiro do Fundo de Saúde de Sena Madureira, e o segundo da Ordem da Prefeitura. Um tempestivo, como disse no relatório, sua Excelência, Conselheiro Valmir, por setenta e tantos dias, o primeiro processo, e o segundo processo por 58 dias, sendo que foi marca, daquele ano, um atraso em relação a todo o exercício. E consta aí na defesa de que houve registro policial, porém a corte nem tomou conhecimento de coisa alguma a esse respeito. E essa, a nosso ver, é a resolução mais importante, que cobra aquela prestação de contas periódica, e ficamos sem saber o funcionamento da origem e como é pretensão dessa cobrança. Portanto, não vejamos o sentido do pedido de multa ao senhor Osmar Serafim, nos dois casos, é o parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Vamos ao voto. Em consulta realizada por esta relatoria, no sistema de proteção de contas deste tribunal, CIPAC, apresentou-se que o envio das informações contábeis, financeira, orçamentária e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, relativo ao quinto bimestre de 2018, deu-se apenas no dia 4 de julho de 2019. Em total, de acordo com o prazo estabelecido, pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução 87 de 2013, bem como com o prazo de tolerância previsto no inciso 2, data da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência da Câmara. Ressalte-se ainda que as justificativas apresentadas pelo responsável em suas defesas não são capazes de justificar o descumprimento da legislação, tendo em vista que o prazo de 30 dias após o término do bimestre previsto na citada resolução é bastante razoável para qualquer adequação de sistema ou reunião de dados. E, para além disso, destaca-se que todas as remessas relatadas, ou seja, relacionadas ao exercício de 2018, foram enviadas intempestivamente, diante do exposto, visto e analisado os presentes processos, e ainda, como substanciado nas análises técnicas da 2ª IGCE, bem como nos doutos pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, em ambos os processos, no valor de R$ 3.570,00, conforme você... Com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, 93, e artigo 19 da Resolução TCE 87, barra 2013, em face do envio intempestivo das informações contábeis, financeira, orçamentária e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, relativo ao 5º bimestre de 2018, em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução 87, barra 2013, para o recolhimento do prazo de 30 dias após a notificação dos respectivos acordos, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. 2º, pela notificação do gestor para que observe as obrigações previstas na Resolução 87, 2013, em especial o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19, da referida resolução após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhora presidente, senhor conselheiro e senhora conselheira. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro. Excelência, eu acho que ele acabou não atingindo aquele período que nós majoramos as multas, porque um ficou com 78, o outro com 103. Então, nesse sentido, ficaria, então, os 3,570 não chegariam aos 14 mil. Só lembrando, então, a ele, conselheiro, é que nós, naquela majoração da reunião, nós elevamos, nesse caso, de acima dos 60 dias para 14 mil. Exatamente. Exato, exato. Estou faltando aqui. Eu sei que ele corrigiu. Ok. Então, eu acompanho o voto do novo relator. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator, e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto. Uma palavra agora. É o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 126.447. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria também para julgar em bloco, esses processos são todos de aposentadoria. Pode prosseguir, excelência. Obrigado. O primeiro processo é um processo de reserva remunerada da Polícia Militar, do Estado do Acre, do terceiro sargento Olímpio Alves de Souza, com 30 anos, 18 dias de serviço líquido, e que preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, no termo dos estatutos militares do Estado do Acre, agora com o soldo de graduação de segundo sargento, com R$ 5.323,18. O segundo processo trata da transferência para a reserva remunerada também da Polícia Militar, do subtenente PM, Reginaldo Oliveira de Almeida, com 30 anos, 225 dias de serviço líquido, fazendo jus agora à fixação de proventos no soldo de graduação de segundo tenente, com R$ 11.716,19. O terceiro processo é do RB Preve, da senhora Sônia Maria da Costa Azevedo Ivamoto, da Secretaria Municipal de Educação, com 26 anos e 81 dias de serviço, e a instrução apontada, aponta, através da quarta inspetoria, que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária do magistério por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4, nível 2, letra I, com R$ 3.931,24. O processo seguinte é da senhora Rosalina Martins de Lima, também da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, no cargo de servente contínuo, com 30 anos e 263 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no grupo 1A, nível 1, letra L, com R$ 1.339,02. O processo 131,170, também do RB Prev, da senhora Maria de Fátima Rodrigues Francelina, da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta, com 32 anos e 52 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, nível 1, letra J, com R$ 1.242,82. O processo 132,468, também do RB Prev, da senhora Alzira Tibúrcio da Silva, da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, com 35 anos e 349 dias de serviço líquido, preenchendo os requisitos concessionários para fazer jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, no grupo 2B, nível 2, letra J, com R$ 2.168,81. E, por último, do RB Prev, a aposentadoria... Perdão, esse aqui é um processo de apuração, então eu pediria para julgar eles. O doutor Parque se pronunciou em todos os endos, com a palavra dos representantes da MPC. Conforme relatado, todos os casos atendem a seus requisitos jurídicos. Dessa maneira, nossa proposição é de reconhecimento da legalidade e registro deles todos nesta corte. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, conselheiro relator. Nesse mesmo sentido, a senhora, pela legalidade e registro, comunicação ao servidor, comunicação aos indivíduos institutos, e depois, peraquiadamente, é como voto, senhora. Obrigada, senhora. Excelência, em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto nobre, conselheiro relator, senhora presidente. Também acompanho o conselheiro relator, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele proposto, e permanece com a palavra, processo 135.482. Obrigada, excelência. Este é o processo de apuração da responsabilidade do senhor Jusimar Pessoa de Souza, da Prefeitura Municipal do Senador Guilmar, em face do cumprimento da Resolução 87 sobre o envio de informações contábeis financeiras do quarto bimestre de 2019. A segunda inspetora emitiu o relatório onde constatou o não envio das informações, o gestor foi citado, mas permaneceu inértil, o doutor parquê se pronunciou através do ilustre procurador doutor João Exílio de Melo Neto, é o relatório, excelência. Com a palavra, o nosso ilustre representante do parquê. Descumprimento à Resolução 87 da Prefeitura de Senador Guilmar relativa ao quarto bimestre do ano passado, cujo material ingressou intempestivamente na corte, quando deveria entrar, até o dia 30 de nove daquele ano, ingressou somente no dia, respectivamente, nos dias 2 e 3 de dezembro, do ano passado. Portanto, a opinião é de multa, a aplicação de multa ao implicado do senhor José Juscemar, pessoa de Sousa, prefeito. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Senhora, senhora, nesse mesmo sentido, pela aplicação de multa, como tem mais de 60 dias, 14,280. Pelo arquivamento do processo, é como voto, senhora. Em votação, conselheiro Valmir. Componho o voto, senhora presidente. Também ponho o voto do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Eu pediria agora que o conselheiro Valmir presidisse a sessão, enquanto eu relato os votos. Muito obrigado, senhora presidente. Então, estamos em pauta do processo 125-924, que tem como relatora a nobre conselheira Dulce Benício, quem conceda a palavra. Obrigada, excelência, seu procurador, senhora conselheira, seu conselheiro. Senhor presidente, eu gostaria de julgar em bloco o de número 25 da pauta até o de número 29. 25 ao 29 da pauta, o processo 135-513. Com a palavra, nobre conselheira relatora. Obrigada, senhor presidente. Todos os processos são de aposentadoria, receberam análise técnica e parecer ministerial. Senhor relatora. Com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. As inativações do 25 a 26 são aposentadorias do Acre Previdência, número 27 reserva, também daquele instituto, e as seguintes, 28 e 29, aposentadorias do RB PREV, todas elas com reconhecimento de legalidade e proposição de registro nesta curso. Eu se sinto parecer. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, excelência. Da mesma forma, o reconhecimento da legalidade, o registro neste tribunal, de todos aqui apreciados, envio de notificações aos interessados, encaminhamento de cópias aos institutos respectivos, e após a formalidade, arquivamento dos autos. Eu voto em todos os processos, excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanhando o voto da nobre conselheira relatora, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora, passamos ao processo 135-399. Continua como relatora, a nobre conselheira Dulcinea Benício, a quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Eu gostaria de votar também em bloco os três processos da sequência, 135-399. Até o 135-420. Isso. Ok, com a palavra a nobre conselheira relatora. Obrigada, excelência. Os três processos são para apurar a conduta dos gestores, com fundamento no artigo 5º da resolução 97, que prevê-se cabível a aplicação de multa ao gestor quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo, da mencionada resolução, especialmente quando não houver arremessa ou se revelar intempestível de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais. O primeiro é do prefeito de Manoel Urbano, o senhor Altanizio Tão Maturgo Sá. O segundo é da Câmara Municipal de Sena Madureira, que tem como gestor o senhor Alípio Gomes de Brito. E o terceiro é da Defensoria Pública do Estado do Acre, como responsável a senhora Roberta de Paula Caminho Melo. Área técnica, no primeiro processo não houve defesa. Também no segundo, que é da Câmara de Sena Madureira, e no terceiro teve a defesa. O Ministério Público se manifestou em todos os feitos, são os relatores de sena. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Os feitos retratam descumprimento da Resolução 97, que é do LICOM. Os dois primeiros casos sem defesa dos implicados. E no terceiro caso, da Defensoria Pública, houve defesa, porém confirmou-se a não inscrição do contrato número 3 de 2019. Aliás, todos se referem a descumprimento em relação ao ano de 2019. Portanto, a opinião geral é de aplicação de multa aos responsáveis, com base no artigo 89, item 2º da Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Com a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Nos dois primeiros processos da Câmara Municipal de Sena Madureira e da Prefeitura de Manoel Urbano, meu voto é pela aplicação de multa aos gestores de R$ 3.570,00, conforme estabelecido no artigo 139, segundo do regimento dessa Casa, notificação dos gestores para pagamento da multa no prazo assinalado e, após a formalidade, remessa dos autos ao arquivo. No processo da defensoria, eu não vou multá-la porque ela incluiu. O que aconteceu foi que, na hora que ela colocou o contrato, ela colocou no campo errado. Mas aí, quando você vai lá no sistema e verifica, então não houve. Outro problema que atrasou um pouco foi em razão de uma falha dentro do sistema, em que ela prova através do print, que demorou um pouco porque o próprio sistema do tribunal não estava funcionando. Então, nesse processo, no presente caso, ela não deixou de cumprir, não, porque ela incluiu, embora tenha incluído no campo errado. E aí foi mais um problema da pessoa que fez a inclusão e não da gestora, porque ela realmente fez o contrato. E esse contrato 03 que ela incluiu, ele teve uma vigência de 30 dias. Depois ele foi rescindido. Então, nesse sentido, no caso do processo da defensoria pública, eu voto apenas pela notificação da senhora defensora pública-geral do Estado, para que continue a observar estritamente a resolução 3º-97-2015, sob pena de responsabilidade, remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento e após remessa dos autos ao arquivo. Nos dois primeiros teve multa e no segundo não teve. São os votos, senhor presidente. Ok. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Relatora. Assim, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 135-479. Continua como relatora. A nobre conselheira, Dostanaia Benícia, quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Trata-se de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelo nome envio das informações contábeis. Prefeitura de Sena Madureira, 4º do mês de 2019, desse cumprimento da resolução 3º-87. A DAF se manifestou pela citação do responsável. Ele foi citado, mas não ofereceu defesa. O ministro de Contas se manifestou por solicita procuradora doutora Ana Helena Desvedo Lima. É o relatora. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Retrata descumprimento da resolução 87 por parte da Prefeitura de Sena em relação ao 4º bimestre de 2019. A matéria é intempestiva, só chegou a curso em fevereiro deste ano. Portanto, a opinião de multa é o senhor Posso Mar Serafim, prefeito, com base na legislação de regência. É o parecer. Com a palavra a dobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Ultrapassado o prazo de 60 dias, nesse caso foi muito mais, meu voto é pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade em 14.280, consoante preconizado no artigo 139, segundo do Regimento Interno deste Tribunal, que deverá ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Notificação do gestor para pagamento da multa, fixada no prazo assinalado, cientificando que, na hipótese desse cumprimento, a sua cobrança será pela via judicial. Após formalidade de estilo, remessa dos atos ao arquivo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malia. Acompanho o voto, senhora senhora. Acompanhando também o voto da nobre conselheira relatora. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. E, assim, passo os trabalhos à nobre conselheira presidente da Primeira Câmara, doutora Dussiné, para continuar os trabalhos da sessão. E eu lhe agradeço. Obrigado. Agradeço a vossa excelência pela condição do trabalho. E passo a palavra à nossa ilustre conselheira, Maria de Jesus, com o processo 125-923. Obrigada, excelência. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, eu gostaria também de julgar em bloco os processos de número 34 a 38 da pauta. Pode prosseguir, excelência. Obrigada, excelência. Trato os presentes processos de aposentadoria de servidores civis, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Até o 39, não? Não seria até o 39? Não, até o 38. O 39, vou relatar separado. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela quarta GCE, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, os proventos mensais correspondem ao valor devido, e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. Obrigada, excelência. Com a palavra, nosso ilustre representante do MPC. O processo número 34 é a aposentadoria do Acre Previdência e os demais vindos do RB PREV. Nossa opinião é de reconhecimento de ilegalidade e registro dos casos por preenchimento de seus requisitos jurídicos. É o amplo parecer. Obrigada. Com a palavra, conselheira, relatura. Obrigada, excelência. Então, ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Zilma Jorge de Sousa Rocha, Clemilda do Nascimento Amassifuen, acho que é isso a pronúncia, Eneida Gomes dos Santos, Gessira Carneiro da Silva e Edmilso Viana Passos Júnior, concedendo-lhe o competente registro. Encaminhe cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, notifique os servidores para tomarem conhecimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É como proponho o voto, excelência. Obrigada, excelência. Conselheiro Valmir, em votação. Acompanho, senhora presidente, eu acompanho a proposta de voto da nova conselheira Maria de Jesus. Conselheira Antônio Malia. Também assim o faço e assim decidiu sua unanimidade nos termos dos votos por ela propostos, que permanece com a palavra, com o processo 132-473. Obrigada, excelência. Então, trato o presente processo de pensão civil por morte em favor de Sandra Maria de Oliveira, que é a requerente, na condição de companheira da servidora pública municipal, Célia Maria dos Santos, falecida em atividade, previsto nos artigos 15, inciso 1, e parágrafo 5º, artigo 33, inciso 1 e 32, inciso 2, da Lei Municipal nº 1793, de 23 de dezembro de 2009. A análise técnica procedida pela 4GCE produziu os relatórios de folha 47 a 49, apurando o quê? A requerente e a servidora conviviam desde 27 de agosto de 2012, possuindo uma escritura pública declaratória de união estável, ou uma afetiva, além de outros documentos que comprovam o vínculo da relação da união estável. A servidora faleceu em 20 de março de 2019, conforme a certidão de óbito a folha 3. A requerente preenche os requisitos necessários para a obtenção do benefício. A concessão do benefício ocorreu por meio da edição da portaria nº 094, de 15 de maio de 2019, da Lava da Senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente do ORB Preve. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado, nº 12.552, no dia 16 de maio de 2019. A servidora ocupava o cargo de professora, P2, 25 horas, do Grupo 4A, nível 2, letra 1, do quadro pessoal da Secretaria Municipal de Educação. O benefício calculado com percentual de 100% foi fixado no valor de R$ 4.541,51, consoante o ato de fixação de pensão. O Ministério Público de Contas manifestou se a folha 57 dos autos em pronunciamento da Lava do Sr. Procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra o nosso ilustre representante do parque. Que foi no sentido favorável aparecer do procurador Sérgio Cunha Mendonça, procurador-chefe, acompanhando a análise no sentido de reconhecimento da legalidade e registro da espécie na corte. É o parecer. Com a palavra, a conselheira relatora. Assim sendo, proponho, então, que esta Câmara considere legal a concessão de pensão civil por morte em favor de Sandra Maria de Oliveira. Encaminhe e cópia do processo ao Instituto de Previdência do Município de Rio Branco para as devidas providências, notifique a beneficiária da pensão para tomar conhecimento desta decisão e após a somar dado de estilo pelo ativamento dos autos. É a minha proposta de voto, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Em votação, o conselheiro Valmir. Eu acompanho a proposta, Sra. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ela propostos. E permanece com a palavra, agora com o processo 135-475. Obrigada, Excelência. Também relatarei em conjunto com o processo seguinte, 135-476. Pode prosseguir. Então, tratos altos da apuração de responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão e gestor do Fundo Municipal de Saúde do referido município, em face do descumprimento da resolução número 87-2013, referente ao quarto bem-mestre de 2019, das duas entidades. A segunda inspetoria, através de consultas ao sistema informatizado de prestação e análise de contas desta corte, constatando que o responsável descumpriu o artigo 2º, para o primeiro da resolução, solicitou as atuações dos processos. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação dos responsáveis para que apresentasse razões de justificativa a respeito dos não envios dos dados sobre pena de responsabilidade. O gestor foi devidamente citado, porém não apresentou defesa, que é dando-se inerte, conforme se depende das certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público de Contas pronunciou-se nos dois processos. É o relatório, Excelência. Obrigada, senhora. Relatura com a palavra, o doutor Mário Sérgio, pelo Ministério Público de Contas. Percebendo a remessa intempestiva, nos dois casos, nossa opinião é da aplicação de multa ao implicado senhor Elson de Lima Farias, prefeito de Jordão. É o breve parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, conselheira relatora. Obrigada, Excelência. Também consulta recentes ao sistema. Observou-se o envio dos dados da Prefeitura Municipal de Jordão no quarto trimestre, enviado no dia 6 de dezembro de 2019, portanto, com 62 dias de atraso, e do Fundo Municipal de Saúde, no dia 24 de outubro, com 24 dias de atraso. Em face do que consta dos atos, verifica-se que o senhor Elson de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão e gestor do Fundo Municipal de Saúde do referido município, enviou intempestivamente as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do quarto trimestre de 2019, descumprindo as determinações contidas na resolução nº 87 deste tribunal. Assim sendo, proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Elson de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão e gestor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 14.280,00 no primeiro processo, em face do envio ter ocorrido após 60 dias, e R$ 3.570,00 no segundo processo, cujo atraso foi de 24 dias, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, conforme estabelece o artigo 19 da resolução nº 87, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, e após as formalidades, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto, excelência. Obrigada, senhora relatora. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho a proposta de voto da nobre conselheira relatora, a sua presidência. Conselheiro Antemalheira. Acompanho a vota, excelência. Também acompanho os votos da conselheira relatora, e, assim, decididos por unanimidade nos termos dos votos por ela propostos. Não havendo mais processos a serem julgados, nem expedientes a serem lidos, passo as comunicações com a palavra ao nosso ilustre representante do Ministério da Cultura de Contas, doutor Mário. Obrigada, excelência. Só dar um bom dia aos presentes, à sessão e dar aqui nossos parabéns, do NPC, à doutora Érica, que fez aniversário no dia 5, próximo. Ela é a nossa ex-colaboradora e está aqui muito violentemente trabalhando nas sessões da corte, e é o nosso abraço a ela. Felicitações. Obrigado, excelência. Obrigada, senhor procurador. Conselheiro Valmir. Na mesma forma, senhora presidente, eu só quero parabenizar a doutora Érica e sua família, e seus familiares, desejar, pedir a Deus que acompanhe a sua vida para que seja sempre essa pessoa correta e competente. Agradecer a presença de todos e desejar a todos um bom final de semana. Conselheiro Tamaleiro. Excelência, também queria fazer coro a todo mundo, parabenizar a doutora Érica, parabéns, muita saúde, alegria, vida longa, até os 150. Eu queria cumprimentar todos os presentes, nada mais é declarar. Conselheiro Maria de Jesus. Também cumprimentar todos os presentes, e a doutora Érica, cumprimentar pelo aniversário, fazendo coro em tudo que já foi dito, para não ser repetitiva, mas também rogando a Deus pela sua saúde e de todos os seus familiares. Muito obrigada. Também agradeço a todos que nos permitem realizar essa sessão, e cumprimento também a nossa querida Érica, a doutora Érica, desejando a ela muita saúde, muita felicidade, que Deus abençoe, e com ela a sua família. Não havendo nada mais a tratar, suspendo a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para a doutora regimental, a sessão está encerrada.